Oi pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu vou tocar o Imperial March do Star Wars para vocês aqui no xylophone. Esses são três exemplos de stacks que eu posso usar. Eu vou usar essa de cima, na parte da caixa. Agora eu vou começar a tocar. E assim como vocês tocam. Isso foi o que eu achei para aprender a música Imperial March. Você também pode usar ela se você tiver um xylophone em casa. E aí E aí E aí Obrigado.